Pudim de biscoito de maisena Ingredientes 2 xícaras de açúcar 2 xícaras de biscoito maisena picados Mais ou menos 17 biscoitos 500 ml de leite 3 ovos 1 colher de sopa de essência de baunilha Modo de preparo Em uma panela em fogo médio Derreta a metade do açúcar Sem mexer Até obter uma calda levemente dourada Espalhe em uma forma de buraco no meio E reserve No liquidificador Bata os biscoitos O leite Os ovos E o restante do açúcar Juntamente com a essência de baunilha Até obter uma mistura homogênea Despeje na forma caramelizada E leve ao forno Pré-aquecido em banho-maria Por 30 minutos Ou até que enfiar o palito Ele saia limpo Leve à geladeira por 2 horas E desenforme E sirva Bom apetite Estrela E o um A